Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês Duelo dos inscritos 2020, só lembrando aquele outro mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos no nosso, porque o YouTube não manda vídeo pra ninguém Clica aí rapaziada, quem puder virar membro, vira membro aí pra dar aquela força, a partir do membro prata já tem vaga garantida pro próximo Duelo dos inscritos E vamos que vamos rapaziada, lembrando quando eu não conseguir fazer live pro canal, rapaziada, eu vou trazendo os vídeos gravados pra vocês Mas vamos continuar aqui com o Duelo dos inscritos, lembrando que esse aqui é o Jogo de Volta, rapaziada E vamos conhecer os times que irão jogar hoje, vamos que vamos E hoje rapaziada, eu vou jogar com o time do inscrito Tyson, rapaziada, o nome desse time aqui é Dark Nemesis E ele vem com o chute no gol, Karia, Shoriji, Teres e Kurosaki na defesa, o Vida, Shura e o Inishiki no meio de campo É, Hiroto e Haze, é, Haze, 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 Haze Tsu, né, sei lá, esqueci o nome dele No ataque, rapaziada, e esse aqui é o time do Tyson, o nome desse time aqui é Dark Nemesis E esse time aqui perdeu o primeiro jogo, rapaziada, por 8x4, então a gente já vai começar na desvantagem novamente E vamos jogar contra o time do inscrito Zelord, PVP, o nome desse time aqui é Link Siberso E ele vem com Zagomel no gol, Karia, Jebo, Budu e Teres na defesa Nagumo, Afrodis, Suzuno no meio de campo, Tema, Shindo e Surugi no ataque, rapaziada Então esse aqui é o time Link Siberso do inscrito Zelord, PVP E esse time aqui ganhou o primeiro jogo por 8x4, velho, esse time aqui é extremamente forte Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, velho A gente tem que tirar 4 gols de diferença aí, não vai ser nada fácil, velho E vamos que vamos aí, hashtag Tyson ou hashtag ZelordPVP Pra que vocês estão torcendo, rapaziada Lembrando que quem puder dar aquela força aí pro canal, se inscreve aí Clica no sininho, clica no like aí, compartilha os vídeos aí Pega o link aí, compartilha os vídeos nas redes sociais que ajuda bastante, rapaziada E vamos fazer a bola rolar, com uniforme novo, rapaziada Quem puder ir lá no canal do Kaito, velho, falar que veio aqui do canal Cobra Games Eu agradeço, ajuda muito, quem puder ir no canal do... Quem puder, rapaziada, dar uma passadinha no canal do Fernando O nome do... O nome do canal dele, rapaziada É Charlotte Katakuri Ele que fez alguns mods aqui pro canal Agradeço muito também, quem puder dar uma passadinha lá E vamos que vamos, rapaziada Eita, gente, já perde a bola aqui Eita, já começamos ruim porque ele já tá com Mix Max, velho Os caras já começaram dando pressão na gente, velho Nosso goleiro só tem level 1 e level 3, mano Então vamos de areia cortante E defendemos, já começamos como? Bem pra caramba, velho Já começamos muito bem E vamos que vamos Carinha, toca a bola pra ouvir da gente E vamos vindo pela lateral Vamos ouvir da... Vamos pela lateral, como quem não quer nada, velho Vamos causando aqui E segura a nossa jogada combinada Pinguins espaciais Mano, faz muito tempo, velho Pinguins espaciais é bem legal, mano Não sei porque o pessoal não coloca nos jogos, mano Eu queria um time temático só com os pinguins imperiais Com todos os pinguins que tem, velho Alta voltagem Defendeu Pinguins espaciais 1, 2, 3 Pinguins espaciais Pinguins espaciais 7, né Tem um monte, velho Boa X-Pinguim, né O Pinguim X lá, velho Tem bastante, mano Ai, caramba, lá veio o Xindo Ai, ai Vamos, Xura Será se a gente vai conseguir? Eita, o Xindo causou aqui agora, velho Sousa, maestro Olimpo Armory E o jogo tá truncado, velho O jogo tá muito bom, mano E já vem a bola pro Tsurugi Tsurugi lá vem com o level 1 novamente, mano Mano, esse uniforme tá bem legal, velho O Tsurugi ficou bem da hora, mano E vamos usar a nossa level 3, né A areia cortante A gente só tem level 1 e level 3 Infelizmente pro nosso goleiro E a gente defende novamente o chute do Tsurugi Teres com a bola Já toca a bola pro Kurosaki Kurosaki falou que quer jogo Kurosaki falou que quer jogo Então vamos carregando aqui nosso chute pela lateral Ninguém pega a gente Ninguém, ninguém, ninguém E Kurosaki neles Bakunetsu Storm Vamos que vamos, velho Vamos colocar pressão aqui no Zagomel Alta voltagem Defende o Zagomel Defende com a sua alta voltagem E já manda a bola pro Tsurugi Novamente o Tsurugi falou que quer jogo Vamos, Shura Ixi, deu ruim, velho Death Drop Do meio de campo, velho Tá bem longe o chute, mano Vamos lá, vamos lá, shooter Areia cortante Defendemos novamente, velho Na disputa do Tsurugi e o goleiro Aí 3x0 pro goleiro O goleiro já defendeu 3 E a gente recupera a bola com o Shura Vamos pela lateral Vamos carregando nosso chute E vamos ver quem segura nós, velho Vamos ver quem segura nós aqui, mano Então pega a nossa jogada combinada Hinawa Hibana Essa técnica é bem legal Bem diferente, né, velho Alta voltagem novamente Alta voltagem Ih, defendeu, velho O Zagomel também aqui tá causando, mano Zero a zero aos 10 do primeiro tempo, velho Cê é louco, mano O jogo tá muito bom e tá impedido Não tá, não? Tá, tá impedido, professor E a bola já passa no meio de campo Já chega no Tsurugi novamente Mas a gente tem aqui o Shijuri Mano, esse uniforme nosso aí também tá muito da hora, velho Tá muito legal, mano Nosso uniforme, velho Na moral, velho Caria Toca a bola pra Uvida Vamos tentar os pinguins espaciais novamente, velho Vamos de pinguins espaciais Vem time, vem time Junta aí, mano Junta a galera Space e pinguim Pinguins espaciais com força total Vamos que vamos, pinguim Alta voltagem E é gol Dessa vez não segura Não suporta a pressão Um para Dark Nemesis do Tyson Zero para Link Siberso do Z Lorde PVP Um a zero, gente Abre o placar, velho Hashtag Tyson Hashtag Z Lorde PVP Hiroto recupera a bola Dia já toque errado E lá vem o Godra Dark Teres é desarmado Mas não vai passar pela gente Que Teres volta e recupera Que seu Charigan, velho Vamos tentar Ai, caramba Nishiki com a bola Mas é desarmado pelo Tema E o Tema vai usar o seu ataque Aqui de Jutsu Clone da Sombra também O Ondertrap Vamos time, vamos time Deixa eu chutar não Boa Dô no meio mesmo Tô nem aí, velho Desarma o contra-ataque pro Hiroto Hiroto tá sem TP Uvida Desarmada pelo Charigan do Teres Do outro time, velho Já tenta amar o contra-ataque Lá na frente Mas todo mundo agora Virou festa de Mix Max, velho Nobunaga E a bola cai no pé Eita, mano Vai, vai Pega, pega, pega Deixa ele Vai lá ver o Brilho Atômico Pela frente, mano Brilho Atômico Tá na cara do nosso goleiro, mano Espero que a gente consiga defender Que o areia cortante, velho E... E é gol E paca a partida Um para Link Siberso do Z Lord PVP Um para Dark Names do Tyson, rapaziada Os 15 do primeiro tempo Tá tudo igual, mano Tá tudo igual Aqui tá complicado, velho Pelo que eu tô vendo aqui As coisas tá complicado Vamos, Nishiki Vamos usar aqui o nosso Mix Max, Nishiki Mix Trans Sakamoto Ryoma Sakamoto Ryoma E a gente veio pela lateral Já deixamos o cara pra trás, velho Vamos chutar aqui perto do Sagomel, mano Vamos colocar pressão no Sagomel Alta Voltagem E... Defendeu, mano Caramba, velho E defendeu de a mão da bola lá na frente Mano Não deixa ele chutar, velho Vamos, time Rouba a bola dele Alguém Ai, vamos, Shura Mano O Shura salvou a gente aqui agora, velho Shinkuma Salvou a gente aqui agora, velho Meu Deus do céu Boa Hiroto com a bola Vamos partir pro contra-ataque Hirotinho Hiroto dá paixão nele Vamos, Hiroto E... Queda Celestial O Sinifar ficou bem louco no Hiroto também, mano Vamos colocar pressão aqui Alta Voltagem de novo, velho O TP dele é infinito, pelo jeito E defendeu, mano Como que ele defendeu esse chute, velho Caramba, mano Não vai chutar, não, velho Boa Super pisada Caramba Ai, caramba Toquei errado ainda, mano Boa, Caria Ulvida novamente Vamos tentar aqui novamente Pinguins Espaciais, time Ai, caramba Agora deu ruim, velho Aí, pinguins espaciais Space e pinguim Boa Vamos, vamos, vamos Caramba, mano O jogo tá muito bom, velho Tá bem disputada essa partida aqui, mano Deixa o que vocês estão achando da partida Se vocês estão gostando No alta Voltagem De novo, mano E é gol Não segura Dois para Dark Names do Tyson Um para Link Siberso do Zeloid PVP Dois a um Aos vinte do primeiro tempo Rapaziada As coisas estão melhorando Pro nosso lado Aqui, eu vou dar no meio E ele vai chutar Fortíssimo Vamos lá, goleirão Areia cortante E a gente defende novamente Vamos fazer a bola rolar Vamos fazer a bola Vamos vir pro contra-ataque, velho Nishiki com a bola Vamos, Nishiki Vamos pela lateral Vamos tentar fazer o chute aqui Vamos, vamos Vamos colocar pressão nesses caras Caramba, mano Será se... Ah, velho Ele vai bloquear o chute Ele vai mandar o chute de volta pra gente Certeza Não, a bola não passou Armadilha elétrica Electrap E defende com facilidade o Zagomel Mas tá sem TP Essa é a nossa oportunidade, time Ah, ainda bem que foi o Xiu, mano Se fosse o Arthur A gente já sabia que ia vir pela frente, né A gente já sabia que viria aqui O Cycle Level Radon Mas ele usou o Xiu Então Não teremos Cycle Level Radon Nessa partida, velho Isso pra nós é ótimo Caramba, vamos lá no time Boa, Shuriji Boa, salvou a gente aqui, velho Shooter Star Caramba, mano É sério, salvou a gente, velho Vamos, Shura Dúvida Ah, caramba Shura Vamos falar Agora o jogo tá pro outro lado, velho Boa, 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 boa Vamos Pela lateral, velho Ai, boa, boa Ai, ai, sai, sai, sai Pega nós, goleiro Pega nós agora Vamos, Kurosaki Vamos, Kurosaki Vamos, Kurosaki diferença para ir para os pênaltis, velho. Fortíssimo! Vamos lá. Vamos usar areia cortante. Lembrando que o primeiro jogo, esse time que eu estou controlando, perdeu de 8 a 4, velho. E nesse aqui a gente está ganhando de 3 a 1. Boa, shooter! Defendemos mais um! E a bola cai no pé de quem? Da dúvida, velho. Vamos tentar os pinguins espaciais novamente, velho. É a técnica que está salvando a gente, é que é os pinguins espaciais, velho. Space Pinguin! Já estou ficando rouco, velho. Vamos colocar pressão no Zagomel, velho. Vamos ver o que vai dar essa partida. O jogo está muito bom, muito disputado. E pinguins espaciais versus armadilha elétrica. Electramp! É gol! 4 para Dark Names do Tyson. 1 para Link Siberso do Zlord PvP. Aos 25 do primeiro tempo. 4 a 1, velho. Ainda não é o placar que a gente precisa. A gente precisa de um placar melhor. Vamos virar a bola lá do outro lado, velho. Vamos tocar a bola para o Shura. Shura acabou! Vamos partir para o 4º ataque que ninguém se aproxima. Vamos que vamos. Pega nós. Furacão branco! É gol! 5 para Dark Names do Tyson. 1 para Link Siberso do Zlord PvP. E agora sim está tudo igual. 4 gols de diferença. A gente tirou, rapaziada. Então, a partir de agora, vamos ver o que vai dar, velho. Vamos ver o que vai dar. Vamos chutar a bola aqui. Vamos fazer a bola girar. Carinha com a bola. Já toca para o Shura. A gente vira o jogo, mas não. O Shuu... O Shuu, ó. O Tema recupera a bola com o seu... Chutsu clone da sombra! Ai, caramba. Vamos, time. Vamos. Deu ruim agora, hein? Vento veloz! Aí. Espero que a nossa areia cortante defenda. E defendemos! Defendemos o chute do Tema. E a bola já cai lá na frente. Vamos partir para o contra-ataque, mas os caras estão com fogo. Alguém no... Né? Ativado. Vamos. Vamos, Teres. Boa, mano! Teres voltou com o seu Sharingan para salvar a gente, velho. Boa! Ai, caramba. Mal, mal, mal. E a gente recupera a bola. Vai e volta que eu fiquei até tonto agora, velho. Aí, deu ruim. Deu ruim do Tsuruki com a bola. Boa, recuperamos. Ai, caramba. Eles recuperaram. Oh, meu Deus do céu. Deu ruim. Jogo disputadíssimo aqui no meio de campo, hein, mano? Deu solto! Puts, mano. Eu estou sem TP, velho. Só tem level 1 agora. Warman Roller. Defende, defende. Defendemos, velho. Que sorte, mano. Problema agora que eu estou sem TP, velho. Agora eu estou sem TP. Ai, ai. Não deixe ele chutar. Super pisada. As coisas estão difíceis. Ai, caramba. Essa bola vira, mano. Ai, caramba, velho. Boa! O bom da U, vida, mano. Que ela recupera o TP dela muito rápido. E acaba o primeiro tempo! 5 para Dark Names do Tyson. 1 para Link Siberso do Zeloid PVP. Lembrando que o Zeloid PVP ganhou o primeiro jogo de 8 a 4, velho. Então a gente está ganhando de 5 a 1. Então está tudo igual aqui a bagaça, velho. Está tudo igual. O segundo tempo vai definir tudo, velho. O segundo tempo vai definir tudo. E vamos que vamos. E começa o segundo tempo. E a gente já vem aqui com o Hirotinho da Paixão. Hiroto da Paixão já recupera. E já vamos tentar aqui. Queda Celestial! Ó, tá cheio! Alta vontade. E... Defendeu. Mas já começamos dando o cartão de boas-vindas para ele, velho. Vamos, time! Vamos, time! Vamos, time! A gente já deixou um para trás. E vamos vindo pelo meio de campo. Vamos tentar jogar da cabinada. Combinada com o Shura. Boa! Já estamos colocando pressão de novo. Ele está sem TP. E é gol! 6 para Dark Names do Tyson. 1 para Link Sibetso do Zeloid PVP. Aos dois do segundo tempo. Já estamos se classificando com esse resultado, velho. Que esse resultado já nos dá classificação. E vamos tocar a bola para o Uvi daqui. Vamos tentar carregar o... Ixi, deu ruim, velho. Vamos, Churiche! Está salvando a gente também ali, hein, mano? Shooting Star! Uvi dá a bola novamente. Vamos vindo pela lateral. Vamos... Eita! Desarmado pelo Afrodir. Afrodir já toca a bola lá na frente. Ninguém pega o Shindo, velho. Tem uma cabola. Estou procurando alguém aqui, mas está difícil. Dama no meio. Vamos, goleiro. Sai que a bola sai. Deu ruim. Vento veloz! Na cara do nosso goleiro, velho. Boa! Tem um level 3, mano. Pelo menos isso. E a gente defende novamente o chute. Vamos mandar a bola para o Kurosaki. Kurosaki está tentando armar o contra-ataque. Vamos carregando o chute. Vamos, Kurosaki. Vamos mostrar para eles o que a gente é capaz. Balista, chute! Ih, a bola não vai nem passar a sipar, hein? Demo Cutter! Vai chegar bem fraco no Zagomel. Aí ele vai usar alta vontade e vai gastar tempo e a toa. Beleza! Boa! E a bola cai no pé. Eita, cara! Merda do céu, velho. Está uma confusão danada aqui. A gente recupera a bola. É, a gente já passa por ele. Ah, não deu certo. Tem uma cabola. Deu no meio dos dois aqui, mas não deu muito certo não, velho. Vamos, vamos, time. Vai, time. Caramba, vocês estão me tirando. Aí, agora vai. Vamos, time. Deu ruim, mano. Kuros Break! Caramba, mano. Agora o chute dele deu por tudo, mano. Vamos, goleiro, vamos, goleiro, vamos, goleiro, vamos, goleiro. Vamos, shooter. Areia Cortante! E... É GOL! Diminuiu o placar 6 para Dark Names do Tyson, 2 para Lick Sibesto do Zeloide PVP e está tudo igual novamente, velho. Tudo igual novamente, por enquanto. Vamos fazer a pressão aqui com o Hiroto. Vamos em Hirotinho de quedas. Isso, não deu. Meteoro Cortante! Vamos de Meteoro Cortante. Mas vamos emendar o chute, né? Meteoro Cortante e chute fantasmagórico, velho. Deixa o nome aí para uma Ogre Braid. Uma jogada combinada. Não é o chute fantasmagórico na era, o Ogre Braid. Alta voltagem. Deixa o nome para essa jogada combinada dos dois aí, velho. Eu quero que... Vamos ver quem é que tem uma criatividade muito legal. Hashtag Tyson, hashtag Zeloide PVP. Para que vocês estão torcendo? Comentem, comentem, time. Boa, recuperamos a bola. Já vamos mandando a bola. Hirotinho da Paixão é desarmado. Shuruji! Mano, essa menina está causando aqui na defesa. Está salvando nós. Shultiguin Star! Ai, cara. Vai estar toda hora desarmando a gente aqui, velho. Está atirando, mano. Aê! Boa, Teres! Teres nele! E vamos... Ixi, vamos disputar a bola aqui, velho. A ouvidaki está muito boa nessa partida também, mano. Vem, Touro! Sharigan! Vai cair no seu próximo ninjutsu! Shura com a bola. Vamos tentar o nosso furacão branco novamente, velho. Furacão branco! Alta voltagem! E defendeu! Zagomel defende o chute novamente. A bola já cai no pé do tema. Vamos tentar fazer a bola ser desarmada aqui, velho. Opa, recuperamos. Kurosaki com a bola. Nishiki já taca a bola pela lateral. Vamos vindo aqui pela lateral tentando carregar nosso chute. A gente já vai dar o poder para todo mundo. E vamos invadir na área para chutar, velho. Essa técnica é bem legal dele, mano. Armadilha elétrica! E é gol! Gol! Sete para Dark Names do Tyson. Dois para Lick Simerso do Zeloide PVP. Aos quinze do segundo tempo. Sete a dois. Meu Deus do céu, velho. Que jogo é esse, mano? O jogo está muito bom, muito disputado, velho. Por que está disputado? Vocês estão pensando, mas seu time está ganhando. Mas é o primeiro jogo, perdemos de oito a quatro. Então, velho. Então a soma do placar aqui está complicada, velho. E não a bola. Oito para Dark Names do Tyson. Dois para Lick Simerso do Zeloide PVP, velho. Oito a dois, mano. O jogo está bom para nós. Está melhorando as coisas. E a gente já rouba a bola. A gente já vai desarmar de novo. Hiroto tenta pegar, mas não consegue. Ai, cara, mano. Vamos, time. Grilho Atômico. Vixe, estou sem TP, mano. Deu ruim. Estou sem TP. Homer, Roller. E é gol. Diminui o placar. Oito para Dark Names do Tyson. Três para Lick Simerso do Zeloide PVP. Caramba, mano. Fala acabar meu TP logo ali. Hirotinho está com a bola. Vamos disputar com o tema. Hiroto versus tema. Hiroto ganha a disputa, velho. Haldos Park. Boa, já ganhei uma disputa aqui, velho. Ouvir dá com a bola. Vamos, vamos que vamos. Eita, velho. Os caras estão com foguinho. Estão com foguinho. Vamos, alguém com o TP aqui, mano, para desarmar eles. Boa. Olha quem está com o TP de novo aqui, cheio, já. Meu Deus, por mais que não ganhou, mas atrasou o time deles, velho. Oripos, Aemonim. Boa, 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 time. Vamos fazer a bola chegar lá do outro lado. E a gente já toca a bola para a Úvida. E a gente vem pelo meio de campo, velho. Vamos lá, Úvida. Ixi, Maria, a gente ia. Jutsu clone da sombra. Vamos, Teres. Boa, Teres está aqui para causar, velho. O Shari-Gun. Toquei errado, velho. Lavei um impacto glacial pela frente, mano. Vai não. Impacto glacial. O chute está longe, mano. Espero que eu tenha recuperado o TP aqui, mano. Vai emendar. Deixa o nome para essa jogada combinada. Impacto glacial e a técnica do Tsurugi, velho. Mas o Shari-Gun não está ali, não. Eita, no CTP, velho. Que é gol! Oito para Dark Names do Tyson. Quatro para Link e Cibesto do Z-Lord PVP, mano. E o placar que aconteceu no primeiro jogo acontece no segundo, mas inverso, velho. Meu Deus do céu, mano. Caramba, está tudo igual de novo, velho. Está tudo igual de novo, mano. Eu estou sem TP aqui com ele, mano. E eu vou disputar. Caramba, mano. Que treta, velho. Daimon Cutter. Velho, agora o jogo está totalmente aberto, mano. Porque está tudo igual. Super pisada. Está tudo igual ao placar, velho. Boa úlvida. Vamos, 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 vamos. Vamos vindo aqui pelo meio de campo aqui para tentar fazer nossa jogada. Vem, time. Ah, time. Pelo amor de Deus. Ajuda nós, né, time? Ai, ai, ai. Mano, a gente está sem TP, velho. Pelo amor de Deus. Está tensa aqui as coisas, velho. Está no meio. Ele está com foguinho. Boa. Meu Deus do céu. Causou agora. Salvou nós. Vamos, time. Ajuda nós, velho. Vamos, peguinhos espaciais. Saem do papel. Vamos marcar esse gol. Pinguinhos espaciais. Velho, está disputado, mano. Está no finalzinho do segundo tempo, mano. Já, mano. Quem marcar um gol aqui se classifica praticamente, velho. Pinguinhos espaciais versus alta voltagem. Defendeu. Defende, velho. Meu Deus do céu, mano. Recuperamos a bola. Eita, está tenso. Está tenso, velho. Vamos, Nishiki. Vamos, Nishiki. Vamos, Nishiki. Vai, Nishiki. Carrega seu chute, meu filho. Vamos, filhinho. Agora. Dentro da área, velho. Vamos, 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 vamos. Alta voltagem de novo. A técnica mais forte do Zagomel. E... Defendeu. Meu Deus do céu, velho. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito nisso, velho. Vamos, Shura. Recuperamos a bola novamente, velho. Mas não tem ninguém com TPG aqui, mano. Tem, tem, tem um, tem um. Vai, vai, vai. Vem, time. Vem, Shura. Vem, Shura. Ajuda mais, Shura. Boa. Caramba, mano. Tá tensa aqui, velho. Esse finalzinho de partida. Mano, que partida tensa, velho. Alta voltagem de novo, mano. Aí ele vai defender, mano. Caramba, o Zagomel lá no finalzinho usou o... O poder que tinha agora, velho. Olha isso, mano. Tá pra acabar. Lá vem o chute ainda deles, mano. Dessodo. E vai emendar o chute com... Vento Veloz. Deixa o nome de uma jogada, dessa jogada combinada do Tema e do Tsurugi, velho. Boa. Level 3, mano. Ufa, recuperamos o TP, velho. Areia cortante. Tô vendo que vai pros pênaltis, hein. Boa. Defendemos, velho. Será que a gente consegue... Último lance? Último lance? Último lance, gente. Último lance. Vai. Ah, já era, velho. Ai, deu ruim. Ai, deu ruim mesmo agora. Porque tá vindo pro contra-ataque, mano. Deu ruim, deu ruim. Vai, goleiro. Boa, meu Deus do céu. E acabou. E acabou a partida. Vamos fazer as somatórias do primeiro... Do primeiro jogo. No primeiro jogo, o time do... Zelod PVP fez oito gol. E nesse segundo fez quatro, totalizando doze gols. No primeiro jogo, o time do Tyson fez quatro gols. E nesse segundo fez oito, totalizando doze gols, rapaziada. Então, sem mais delongas, vamos para os pênaltis, velho. Vamos para os pênaltis aqui. E é isso aí, rapaziada. Sem mais delongas, vamos partir para os pênaltis, rapaziada. Vamos partir para as cobranças de pênaltis. Espero que dê certo. E vamos para a primeira cobrança. Eu vou cobrar do lado... Esquerdo, rapaziada. E é gol! E a gente marca o nosso primeiro gol. E vamos aqui, velho. A vez do Tsurugi parte para a cobrança. Eu vou pular para o lado esquerdo, velho. Vou pular para o lado esquerdo. Vou pular para o lado esquerdo. Pular para o lado esquerdo. É gol! Mas pulei bem. Foi fora? Não, foi gol. Não entendi por que o cara gritou fora ali, velho. Eu vou chutar no lado esquerdo de novo, velho. E é gol! Boa, mano. Eu vou pular no lado esquerdo, velho. A vez do Tema chutar, mano. Eu vou pular para o lado esquerdo. Vamos, 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 Chuter. Vamos, Chuter no meio do gol. Causou, hein, Tema. Eu não sei se eu mudo e o chute não iria. Eu vou mudar. Vou para o lado direito agora, velho. Úvida, úvida. E é gol! Mudei na hora certa, velho. Isso é doido, mano. Agora é a vez do Xindo, mano. O jogo já está disputadíssimo de novo. Eu vou para o lado direito agora, mano. Lado direito, lado direito, lado direito. É gol, mano. Defendeu? Não, velho. Marcou o gol de novo. Vamos, Chura, vamos, Chura. Eu vou para o lado direito. Vamos, Chura, vamos, Chura. Gol! Pega essa, goleiro. Eu vou pular para o lado direito de novo, mano. Lado direito de novo, lado direito de novo, lado direito de novo. Goleiro para um lado, bola para o outro. Mano, está tenso aqui, velho. Essa cobrança está tenso, mano. Eu vou para o lado esquerdo. Defender o Zagomel. Deu ruim para nós, velho. Deu ruim. A gente tem que defender agora. E vamos aqui para o lado direito, lado esquerdo. Lado esquerdo, lado esquerdo. Gol. E acabou, velho. E, infelizmente, a gente perde a partida. E não se classificamos. Parabéns para o Zeloide PVP que ganhou nos pênaltis e classificou para a próxima fase. Muito obrigado a tudo. Bastante like, bastante comentário. Até o próximo. Valeu, falou, é nóis. Fui!